Opa aí galera beleza galera finalmente finalmente recebi a grande notícia ter chegado aos mais de mil inscritos aqui no canal no Yaman Studios eu quero agradecer vamos falar a verdade desde 2016 para cá foram vamos falar a verdade quatro longos anos para obter mais de mil inscritos né os mil inscritos sendo bem honesta né eu queria muito alcançar mais em menos tempo mas como dizem é o canal ainda tem muito crescer vai trazer mais conteúdo tem muita coisa que eu quero fazer muitas coberturas muitas produções enfim vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente né eu tô comendo vários projetos paralelamente vários projetos nos trabalhos também porque minha vida não é só youtube minha vida também é realmente trabalho mesmo trabalho físico braçal vendo aí trabalho serviço porque não dá sendo bem honesto não dá mais só depender de uma fonte hoje em dia você precisa depender de várias oportunidades várias oportunidades para poder estar tendo uma chance que como dizem você tem que jogar com as cartas que tem na mão e foi que eu fiz eu estou jogando com as cartas que eu tenho na minha nas minhas mãos então eu dedico esse momento a vocês a todos meus inscritos e a todo mundo que me acompanha a as pessoas que viram meu canal conheceram entenderam a essência demorar para entender porque muita coisa que eu lanço que não só coisa voltada aqui que anime tem essas coisas não jogos mas sim a prestação de serviço a coisas culturais a pensamentos ainda tem mais coisa ainda que eu já quero lançar coisas voltadas a dublagem que na qual sou fã e e agora eu sou eu sou eu sou agora tradutor oficialmente sou tradutor oficial para dublagem e também tô me aprimorando estudando legendagem estudando outros tipos de trabalho para poder ter outras fontes de renda porque não dá e outra eu quero também investir em padrinho investir em coisas aí diferentes vou trazendo aí coisas novas e buscando coisas diferentes inclusive meio artístico do meio do ator do teatro são coisas extremamente necessárias e que nós precisamos investir em teatro aqui neste país investir muito em cultura em coisas que na cor é precisam de mandar roupagem e sempre vão ter emprego sempre vão ter oportunidade sempre então é isso eu peço que vocês curtam compartilhem se inscrevam no canal aperte o sininho dê aquele like que é muito importante me ajuda em fazer esse canal crescer que ainda tem muita coisa que eu quero trazer tem mais gente que eu vou estar trazendo então as coisas legais já preparei de conteúdo especial e vocês vão gostar eu vou ser vocês vão adorar viu então é isso um forte abraço e até a próxima